O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, teve a confirmação nesta segunda-feira de que testou positivo para a Covid-19. Em nota, a assessoria da Casa Civil informou que ele passa bem e está assintomático. Braga Neto deve ficar em isolamento até novo teste e avaliação médica. Ainda segundo a nota, ele vai continuar cumprindo a sua agenda de forma remota. Na semana passada, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, também informou que teve resultado positivo para a Covid-19. Outros ministros também tiveram a doença, como Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, Milton Ribeiro, da Educação e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. O presidente Jair Bolsonaro também já contraiu o novo coronavírus, assim como a primeira-dama Michele Bolsonaro. O chefe de Estado anunciou o resultado positivo do teste no dia 7 de julho e permaneceu em isolamento no Palácio da Alvorada até o dia 25, quando informou que estava recuperado. Bolsonaro já retomou os compromissos e as viagens.